O MC te bota, agora me chama de palhacinho, 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 palhacinho Sabe quando a mulher tá naqueles dias, é nesse momento que ela precisa de carinho Aí tu mexe a cara na buceta sangrenta, suja o nariz e a boca de sangue Olha pra ele, fala, 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 ah, agora me chama de palhacinho Palhacinho, 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 palhacinho Vem fazendo palhacinho, 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 palhacinho Palhaçim, 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 palha, palha, palhaçim Vem, 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 vem Com o MC te bota, agora me chama de palhaçim, palhaçim Sabe quando a mulher tá naqueles dias, é nesse momento que ela precisa de carinho Aí tu mexe a cara na buceta sangrenta, suja o nariz e a boca de sangue Olha pra ele, fala, fala, falha, falha Ah, agora me chama de palhaçim, 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 palhaçim Vem com o MC te bota, vem com o MC te bota Vem com o MC te bota, vem fazendo palhaçim Palhaço